Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. A solidão é um estado mental interno, independente de qualquer estímulo ou conhecimento, e não o resultado de alguma experiência ou conclusão. A maioria de nós nunca está só interiormente. Há diferença entre o isolar-se e segregar-se e o estar só, a solidão. Todos sabemos o que significa estar isolado, o levantar uma barreira ao redor de nós para que nunca sejamos molestados, nunca sejamos vulneráveis. Ou cultivar o desapego, que é uma outra espécie de agonia. Ou o viver na fantástica torre de marfim de uma ideologia. A solidão é completamente diferente disso. Nunca está só porque está cheio de todas as suas memórias, todas as murmurações de ontem. Sua mente nunca está livre desses trastes imprestáveis que acumulou. Para ficar só, tem de morrer para o passado. Quando está só, totalmente só, sem pertencer a qualquer família, a nenhuma nação, a qualquer continente em particular, tens a sensação de ser um estranho. O homem, que dessa maneira está completamente só, é inocente. E essa inocência é a que liberta a mente do sofrimento. Levamos conosco a carga de tudo o que disseram milhares de pessoas e das lembranças de todos os nossos infortúnios. Abandonar tudo isso, totalmente, é estar só. E a mente que está só, não apenas é inocente, mas também é jovem. Não no tempo ou na idade, porém juvenil, purificada, viva, qualquer que seja a idade. Só essa mente pode ver o que é a verdade, e aquilo que as palavras não podem medir. Nessa solidão, compreendereis a necessidade de viver com você mesmo, tal como é, e não como você pensa que deveria ser ou como foi. Vê se pode olhar-se sem nenhum estremecimento, sem falsa modéstia, medo, justificação ou condenação. Viva com você mesmo, tal como realmente é. Só vivendo intimamente com uma coisa, começa a compreendê-la. Mas tão logo você se acostuma com ela, tão logo você se acostuma com sua ansiedade ou inveja, ou o que mais seja, já não está vivendo com ela. Se vai morar perto de um rio, passadas algumas semanas já não ouve mais o som das águas. Ou se tem um quadro na sala que vê todos os dias, após uma semana, já o perde. O mesmo em relação às montanhas, aos vales, às árvores. O mesmo em relação aos filhos, ao marido e à esposa. Mas para viver com uma coisa, tal como o ciúme, a inveja, a ansiedade, nunca deve se acostumar com ela. Nunca deve aceitá-la. Deve cuidar dela como cuida de uma árvore recém-plantada, que protege contra o sol e as intempéries. Tens de zelar aquela coisa, jamais condená-la ou justificá-la. Assim começa a amá-la. Quando tens zelo por ela, já está começando a amá-la. Isso não significa amar a inveja ou a ansiedade, como há quem o faça. Porém, sim ter o zelo necessário à observação. Assim será possível a você e a mim vivermos com o que realmente somos, sabendo que somos estúpidos, invejosos, medrosos, crentes de que possuímos uma enorme capacidade de afeição, quando não a possuímos. Facilmente ofendidos, facilmente lisonjeados e entediados, poderemos viver com tudo isso, sem o aceitar nem rejeitar. Porém, tão só, observando-o, sem nos tornarmos mórbidos, deprimidos ou orgulhosos. Agora façamos a nós mesmos mais uma pergunta. Pode essa liberdade, essa solidão, essa entrada em contato com a inteira estrutura daquilo que somos em nós mesmos, ser alcançada mediante o tempo? Isso é, pode a liberdade ser alcançada por meio de um processo gradual? Não pode, evidentemente, porque tão logo se introduz o tempo, fica a escravizar-nos cada vez mais. Ninguém pode libertar-se gradualmente. Não é uma questão de tempo. A pergunta subsequente é esta. Você pode se tornar consciente dessa liberdade? Se você diz, sou livre, nesse caso, não está livre. É o mesmo que um homem dizer, sou feliz, no momento em que se diz, sou feliz, está vivendo na lembrança de uma coisa passada. A liberdade só pode vir naturalmente, e não pelo crer, desejar, ansiar por ela. Também não pode ser encontrada mediante a criação de uma imagem do que pensa ser ela. Para encontrar-se com ela, a mente tende a aprender a olhar a vida, esse vasto movimento, não sujeito ao tempo, porque a liberdade reside além do campo da consciência. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo deste vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Sou tentado a repetir a história de um grande discípulo que foi a Deus pedir que lhe ensinasse a verdade. Disse o pobre Deus, Meu amigo, hoje está fazendo muito calor. Por favor, vai buscar-me um copo d'água. O discípulo sai e vai bater a porta da primeira casa que encontra e uma linda jovem lhe abre a porta. O discípulo dela se namora, os dois se casam e têm vários filhos. Então um dia começa a chover, a chover sem parar. Os rios se engrossam, as ruas se inundam, as casas são arrastadas pelas águas, e o discípulo se agarra à mulher, põe sobre os ombros os filhos e ao sentir-se arrastado pela torrente brada. É uma história bastante instrutiva porquanto, em geral, pensamos em termos de tempo. O homem vive do tempo. A invenção do futuro se tornou o seu favorito jogo de fuga. Pensamos que as mudanças em nós mesmos só podem ser efetuadas no tempo, que a ordem só pode ser estabelecida em nós mesmos pouco a pouco, aumentada dia por dia. Mas o tempo não traz a ordem nem a paz, e, portanto, temos de deixar de pensar em termos de gradualidade. Isso significa que não há um amanhã em que viveremos em paz. Temos de alcançar a ordem imediatamente. Quando se apresenta um perigo real, o tempo desaparece, não é verdade? A ação é imediata, mas nós não percebemos o perigo existente em muitos dos nossos problemas e, por consequente, inventamos o tempo como um meio de superá-los. O tempo é um embusteiro, porquanto nada faz para ajudar-nos a promover uma mudança em nós mesmos. O tempo é um movimento que o homem dividiu em passado, presente e futuro. E enquanto fizer essa divisão, o homem viverá sempre em conflito. O aprender depende do tempo. Após tantos milhares de anos, ainda não aprendemos que existe uma maneira de vida melhor do que odiarmos e matarmos uns aos outros. muito importa compreender o problema do tempo. Se desejamos uma solução para esta vida, que cada um de nós contribuiu para tornar tão monstruosa e sem significação como é, a primeira coisa, pois, que se deve compreender é que só podemos olhar o tempo com aquele vigor e aquela inocência da mente que já estivemos considerando. Vemo-nos confusos a respeito de nossos numerosos problemas e perdidos no meio desta confusão. Ora, quando uma pessoa se perde numa floresta, qual a primeira coisa que ela faz? Para e olha em torno de si. Mas nós, quanto mais nos vemos confusos e perdidos na vida, tanto mais corremos em todos os sentidos, buscando, indagando e rogando. A primeira coisa que você deve fazer, se me permite sugerir algo, é fazer alto interiormente. E quando para interiormente, psicologicamente, sua mente se torna muito tranquila e clara. Pode, então, considerar verdadeiramente a questão do tempo. Os problemas só existem no tempo. Isso é, quando nos encontramos com um fato de maneira incompleta. Esse encontro incompleto com o fato cria o problema. Quando enfrentamos um desafio parcial, fragmentariamente, ou dele tentamos fugir. Quando o enfrentamos com atenção incompleta, criamos um problema. E o problema continua existente enquanto continuarmos a dar-lhe incompleta atenção. Enquanto esperarmos resolvê-lo um dia desses. Sabe o que é o tempo? Não o tempo medido pelo relógio, o tempo cronológico, porém o tempo psicológico? É o intervalo entre a ideia e a ação. Uma ideia visa, naturalmente, a autoproteção, a ideia de estar em segurança. A ação é sempre imediata, não é do passado nem do futuro. O agir deve estar sempre no presente. Mas a ação é tão perigosa, tão incerta, que preferimos ajustar-nos a uma ideia que nos promete uma certa segurança. Olhe isso em você mesmo. Tens uma ideia do que é certo ou errado, ou um conceito ideológico relativo a você mesmo e a sociedade. E de acordo com essa ideia, você age. A ação, por conseguinte, ajusta-se àquela ideia, aproxima-se da ideia, e por essa razão, existe sempre conflito. Há a ideia, o intervalo e a ação. Nesse intervalo, encontra-se todo o campo do tempo. Esse intervalo é essencialmente pensamento. Quando pensa que amanhã será feliz, tens, então, uma imagem de você mesmo alcançar um certo resultado no tempo. O pensamento, pela observação, pelo desejo e pela continuidade desse desejo, sustentada por mais pensamento, diz, amanhã serei feliz, amanhã terei sucesso, amanhã o mundo será um belo lugar. Dessa maneira, o pensamento cria esse intervalo, que é o tempo. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. A necessidade de segurança nas relações gera, inevitavelmente, o sofrimento e o medo. Em busca de segurança, essa busca de segurança atrai insegurança. Já encontrou alguma vez segurança em alguma das suas relações? Já? A maioria de nós quer a segurança no amar e no ser amado. Mas existirá amor quando cada um está a buscar a própria segurança, seu caminho próprio? Nós não somos amados porque não sabemos amar. O que é o amor? Essa palavra está tão carregada e corrompida que quase não tenho vontade de empregá-la. Todo mundo fala de amor. Toda revista e jornal e todo missionário discorrem interminavelmente sobre o amor. Amo a minha pátria, amo o meu rei, amo um certo livro, amo aquela montanha, amo o prazer, amo minha esposa, amo a Deus. O amor é uma ideia? Se é, pode então ser cultivado, nutrido, conservado com carinho, moldado, torcido de todas as maneiras possíveis. Quando diz que ama a Deus, o que significa isso? Significa que ama uma projeção de sua própria imaginação? Uma projeção de você mesmo, revestida de certas formas de respeitabilidade, conforme o que pensa ser nobre e sagrado? O dizer amo a Deus é puro contrassenso. Quando adora a Deus, está adorando a você mesmo. E isso não é amor. Incapazes que somos de compreender essa coisa humana chamada amor, fugimos para as abstrações. O amor pode ser a solução final de todas as dificuldades, problemas e aflições humanas. Assim, como iremos descobrir o que é o amor? Pela simples definição, a igreja o tem definido de uma maneira a sociedade de outra e há também desvios e perversões de toda espécie. A adoração de uma certa pessoa, o amor carnal, a troca de emoções, o companheirismo. Será isso o que se entende por amor? Essa foi sempre a norma, o padrão, que se tornou tão pessoal, sensual, limitado, que as religiões declararam que o amor é muito mais do que isso. Naquilo que denominam amor humano, vem elas que existe prazer, competição, ciúme, desejo de possuir, de conservar, de controlar. De influir no pensar de outro e sabendo da complexidade dessas coisas, dizem as religiões que deve haver outra espécie de amor, divino, belo, imaculado, incorruptível. Em todo o mundo, certos homens chamados santos sempre sustentaram que olhar para uma mulher é pecaminoso. Dizem que não podemos aproximarmos de Deus se nos entregamos ao sexo e, por conseguinte, o nego, embora eles próprios se vejam devorados por ele. Mas, negando o sexo, esses homens arrancam os próprios olhos, decepam a própria língua e, uma vez que estão negando toda a beleza da terra, deixaram famintos os seus corações e a sua mente. São entes humanos desidratados. Baniram a beleza porque a beleza está ligada à mulher. Porque o amor, pode o amor ser dividido em sagrado e profano, humano e divino, ou só há amor? O amor é para um só e não para muitos? Se digo eu te amo, isso exclui o amor a outro? O amor é pessoal ou impessoal? Moral ou imoral? Familiar ou não familial? Se ama a humanidade, você pode amar o indivíduo? O amor é sentimento? Emoção? O amor é prazer e desejo? Todas essas perguntas indicam, não é verdade? Que temos ideias a respeito do amor, ideias sobre o que ele deve ou não deve ser, um padrão, um código, criado pela cultura em que vivemos. assim, para examinarmos a questão do amor, o que é o amor, devemos primeiramente libertar-nos das incrustações dos séculos, lançar fora todos os ideais e ideologias sobre o que ele deve ou não deve ser, dividir qualquer coisa em que, em o que deveria ser e o que é. É a maneira mais ilusória de enfrentar a vida. Ora, como iremos saber o que é? Essa chama que denominamos amor, não há maneira de expressá-lo ao outro, porém, o que ele próprio significa. Em primeiro lugar, rejeitarei tudo o que a igreja, a sociedade, meus pais e amigos, todas as pessoas e todos os livros disseram a seu respeito, porque desejo descobrir por mim mesmo o que ele é. Eis um problema imenso que interessa a toda a humanidade. Há milhares de maneiras de defini-lo e eu próprio me vejo todo enredado neste ou naquele padrão, conforme a coisa que, no momento, me dá gosto ou prazer. Então, para compreender o amor, não devo, em primeiro lugar, libertar-me de minhas inclinações e preconceitos? Vejo-me confuso, dilacerado pelos meus próprios desejos e, assim digo, para mim. Primeiro, dissipa a tua confusão. Talvez tenha a possibilidade de descobrir o que é o amor através do que ele não é. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo deste vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Pode ver tudo isso acontecer dentro de você mesmo se o observar. Pode ver de maneira plena, completa, num relance, sem precisar do tempo analítico. Pode ver, num momento, toda a estrutura e natureza dessa coisa desvaliosa e insignificante chamada eu. Minhas lágrimas, minha família, minha nação, minha crença, minha religião. Toda essa fealdade está em você. Quando a vir com o seu coração e não com a sua mente, quando a vir do fundo de vosso coração, terá então a chave que acabará com o sofrimento. O sofrimento e o amor não podem coexistir, mas no mundo cristão idealizaram o sofrimento, crucificaram-lhe para o adorar, dando a entender que ninguém pode escapar ao sofrimento, a não ser por aquela única porta. Tal é a estrutura de uma sociedade religiosa exploradora. Assim, ao perguntar o que é o amor, pode ter muito medo de ver a resposta. Ela pode significar uma completa reviravolta, poderá dissolver a família, pode descobrir que não ama sua esposa ou marido ou filhos. Você os ama? Pode ter de demolir a casa que construiu. Pode nunca mais voltar ao templo. Mas se deseja continuar a descobrir, verá que o medo não é amor. A dependência não é amor. O ciúme não é amor. A posse e o domínio não são amor. Responsabilidade e dever não são amor. Autocompaixão não é amor. A agonia de não ser amado não é amor. Que o amor não é o oposto do ódio, como também a humildade não é o oposto da vaidade. De Sartre, se for capaz de eliminar tudo isso, não há força, porém, levando-o assim, como a chuva fina, lava a poeira de muitos dias depositada numa folha. Então, talvez, encontrará aquela flor peregrina que o homem sempre buscou sequiosamente. Se não tem amor, não em pequenas gotas, mas em abundância, se não está transbordando de amor, o mundo irá ao desastre. Intelectualmente sabe que a unidade humana é a coisa essencial e que o amor constitui o único caminho para ela. Mas quem pode te ensinar a amar? Poderá uma autoridade, um método, um sistema te ensinar a amar? Se alguém te ensina, isso não é amor. Você pode dizer, eu me exercitarei para o amor. Vou me sentar todos os dias para refletir sobre ele. Exercitar-me para ser bondoso, delicado e me forçarei a ser atencioso com os outros. Acha que pode se disciplinar para amar? Que pode exercer a vontade para amar? Quando exerce a vontade e a disciplina para amar, o amor foge pela sua janela. Pela prática de um certo método ou sistema de amar, você pode se tornar muito hábil ou mais bondoso, ou entrar num estado de não violência. Mas nada disso tem algo em comum com o amor. Nesse mundo tão dividido e árido, não há amor, porque o prazer e o desejo têm a máxima importância. E, todavia, sem amor, sua vida diária é sem significação. Também não pode ter o amor se não tem beleza. A beleza não é uma certa coisa que você vê. Não é uma bela árvore, um belo quadro, um belo edifício ou uma bela mulher. Só há beleza quando o seu coração e a sua mente sabem o que é o amor. Sem o amor e aquele percebimento da beleza, não há virtude. E sabe muito bem que tudo o que fizer, melhorar a sociedade, alimentar os pobres, só criará mais malefício. Porque quando não há amor, só há fealdade e pobreza em seu coração e sua mente. Mas quando há amor e beleza, tudo o que se faz é correto. Tudo o que se faz é ordem. Se sabe amar, você pode fazer o que desejar, porque o amor resolverá todos os outros problemas. Alcançamos assim esse ponto. Poderá a mente encontrar o amor sem precisar de disciplina, de pensamento, de coerção, de nenhum livro, instrutor ou guia? Encontrá-lo assim como se encontra um belo pôr do sol? Uma coisa me parece absolutamente necessária. A paixão sem motivo, a paixão não resultante de compromisso ou ajustamento, a paixão que não é lascivia. O homem que não sabe o que é paixão jamais conhecerá o amor. Porque o amor só pode existir quando a pessoa se desprende totalmente de si própria. A mente que busca não é uma mente apaixonada. E não buscar o amor é a única maneira de encontrá-lo. Encontrá-lo inesperadamente e não como resultado de qualquer esforço ou experiência. Esse amor, como vê, não é do tempo. Ele é tanto pessoal como impessoal. Tanto um só como multidão. Como uma flor perfumosa pode aspirar-lhe o perfume ou passar por ele sem anotar. Aquela flor é para todos e para aquele que se curva para cheirá-la profundamente e olhá-la com delente. Quer estejamos muito perto, no jardim, quer muito longe, isso é indiferente à flor, porque ela está cheia de seu perfume e pronta a reparti-lo com todos. O amor é uma coisa nova, fresca, viva. Não tem ontem nem amanhã. Está além da confusão do pensamento. Só a mente inocente sabe o que é o amor. E a mente inocente pode viver num mundo não inocente. Só é possível encontrá-la, essa coisa maravilhosa que o homem sempre buscou sequiosamente. Por meio de sacrifícios, de adoração, das relações, do sexo, de toda espécie de prazer e de dor, só é possível encontrá-la quando o pensamento, alcançando a compreensão de si próprio, termina naturalmente. O amor não conhece oposto, não conhece conflito. Você pode se perguntar, se encontro esse amor que será de minha mulher, de minha família? Eles precisam de segurança. Fazendo essa pergunta, você mostra que nunca esteve fora do campo do pensamento, fora do campo da consciência. Quando tiver alguma vez estado fora desse campo, nunca fará tal pergunta, porque sabe o que é o amor em que não há pensamento. E então não há o tempo. Pode ler tudo isso hipnotizado e encantado, mas ultrapassar realmente o pensamento e o tempo, o que significa transcender o sofrimento, é estar côncio de uma dimensão diferente chamada amor. Mas não sabe como chegar a essa fonte maravilhosa. E assim, o que faz? Quando não sabe o que fazer, nada faz, não é verdade? Nada, absolutamente. Então, interiormente, está completamente em silêncio. Compreende o que isso significa? Significa que não está buscando, nem desejando, nem perseguindo. Não existe centro nenhum. Aí, então, há o amor. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo deste vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Acabamos de investigar a natureza do amor e alcançamos, creio eu, um ponto que requer maior penetração, maior percebimento. Descobrimos que a maioria, para a maioria, amor significa conforto, segurança, uma garantia de satisfação emocional contínua para o resto da vida. Chega, então, uma pessoa como eu e lhe diz será isso realmente o amor? e você me contesta e você pede que olhe e te pede para olhar para dentro de você mesmo. Procure não olhar porque isso é muito perturbador. Seria preferível discutir sobre a alma ou a situação política ou econômica. Mas quando você se vê encostado a um canto e obrigado a olhar, percebe que isso que sempre pensou ser amor não é, de forma nenhuma, amor. é uma satisfação mútua e mútua exploração. Quando digo amor não tem amanhã nem ontem ou não existindo centro algum, então há amor. Isso tem realidade para mim, mas não para você. Pode citá-lo e convertê-lo numa fórmula, mas sem qualquer validade. Tem de ver o fato por você mesmo e, para tanto, necessita-se de liberdade para olhar. Precisa-se estar livre de toda condenação, de todo juízo, de toda quiescência ou discordância. Ora, olhar é uma das coisas mais difíceis da vida. Ou escutar. Olhar e escutar são a mesma coisa. Se seus olhos estão obcecados por suas inquietações, não pode ver a beleza do pôr do sol. A maioria de nós perdeu o contato com a natureza. A civilização tem muito a formação de grandes cidades. Estamos nos tornando cada vez mais gente urbana, vivendo em apartamentos apertados e tendo muito pouco espaço mesmo para olhar o céu da tarde e da manhã. E então estamos perdendo o contato com a natureza, o contato com a beleza. Não sei se já notou quão poucos dentre nós olham o nascer ou o pôr do sol ou o luar ou os reflexos da luz na água. Tendo perdido o contato com a natureza, tendemos naturalmente a desenvolver as aptidões intelectuais. Lemos um grande número de livros, frequentamos muitos museus e concertos, vemos televisão e temos outros mais entretenimentos. Citamos interminavelmente as ideias de outros, muito pensamos e falamos sobre arte. Por que razão dependemos tanto da arte? Constituir ela uma forma de fuga, de estímulo? Se está diretamente em contato com a natureza? Se observa o movimento de uma ave a voar? Se vê a beleza de cada movimento das nuvens? Observa as sombras nos montes ou a beleza manifestada no rosto de outra pessoa? Acha que terá vontade de ir a um museu para ver quadros? Talvez porque não sabe olhar todas as coisas que te circundam? Talvez seja por esta razão que recorre a uma certa droga para te estimular a ver melhor. Conta-se uma história sobre um instrutor religioso que todas as manhãs falava aos seus discípulos. Uma certa manhã subiu ao palanque e justamente quando ia começar a falar, um passarinho pousou no peitoril de uma janela e começou a cantar, a cantar com toda a alma. Depois calou-se e foi a voar. Disse então o instrutor, está terminado o sermão desta manhã. Parece-me que uma das nossas maiores dificuldades é vermos por nós mesmos com toda clareza não só as coisas exteriores, mas também a vida interior. Quando dizemos que vemos uma árvore ou uma flor ou uma pessoa, nós vemos realmente ou vemos meramente a imagem que a palavra criou. Isso é, quando olha uma árvore ou uma nuvem, uma tarde luminosa, você a vê realmente, não só com seus olhos intelectualmente, porém totalmente, completamente? Já experimentou alguma vez olhar uma coisa objetiva, uma árvore, por exemplo, sem nenhuma das associações, nenhum dos conhecimentos que a respeito dela adquiriu, sem nenhum preconceito, nenhum juízo, nenhuma palavra a constituir uma cortina entre você e a árvore, impedindo você de ver tal qual é realmente? Experimente para ver o que realmente acontece. Quando observar a árvore com todo o seu ser, com a totalidade de sua energia, nessa intensidade, verá que não há observador nenhum, só há atenção. Só quando há desatenção, existe observador e coisa observada. Quando está olhando com atenção completa, não há espaço para nenhum conceito, fórmula ou lembrança. Importa compreender isso porque vamos examinar um assunto que requer muita cuidadosa investigação. só a mente que olha as árvores ou as estrelas com total abandono de si própria, só essa mente sabe o que é a beleza. E quando estamos realmente vendo, nos achamos num estado de amor. Em geral, conhecemos a beleza pela comparação ou através das criações do homem, o que significa que atribuímos beleza a um certo objeto. Veja aquilo que considero um belo edifício e aprecia essa beleza por causa do meu conhecimento de arquitetura e pela comparação com outros edifícios que vi. Mas agora pergunto a mim mesmo, existe beleza sem objeto? Quando há um observador, ou seja, o sensor, o experimentador, o pensador, não há beleza. porque a beleza é então algo exterior, algo que o observador olha e julga. Mas quando não há observador, e isso requer muita meditação e investigação, há então a beleza sem objeto. A beleza reside no total abandono do observador e da coisa observada. E só pode haver autoabandono quando há austeridade total. Não a austeridade do sacerdote com sua rudeza, suas sanções, regras e obediência. Não há austeridade no vestir, nas ideias, no alimentar-se, no comportamento. Porém, há austeridade que consiste em ser totalmente simples, que é a humildade completa. Não há então realização, não há escada para galgar, só há o primeiro degrau. E o primeiro degrau é o degrau eterno. Suponhamos, por exemplo, que esteja passeando a sós ou com alguém e você se cala. Está rodeado pela natureza e não se ouve o latido de um cão, o barulho de um carro que passa, nem mesmo o ruflar das asas de um pássaro. Está em completo silêncio e silenciosa também está a natureza circundante. Neste estado de silêncio existe tanto o observador como na coisa observada. quando o observador não está a traduzir em pensamento o que está vendo, nesse silêncio há uma diferente qualidade de beleza. Não existe nem a natureza nem o observador. O que existe é um estado em que a mente está total e completamente só. Só, não isolada. Só em sua quietude e essa quietude é beleza. quando ama existe algum observador? Só há observador quando o amor é desejo e prazer. Quando o desejo e o prazer não estão relacionados com o amor, então o amor é intenso. Como a beleza ele é uma coisa totalmente nova em cada dia. Como já disse, ele não tem nem ontem e nem amanhã. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo deste vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. E só quando vemos sem nenhum preconceito, nenhuma imagem, que somos capazes de estar em direto contato com alguma coisa na vida, todas as nossas relações baseiam-se com efeito em imagens formadas pelo pensamento. se tem uma imagem a respeito de você e você tem uma imagem a respeito de mim, naturalmente não nos vemos um ao outro como realmente somos. O que vemos são as imagens que formamos um do outro, as quais nos impedem o contato e é por essa razão que nosso relacionamento não funciona bem. Quando digo que te conheço bem, quero dizer que você conhecia ontem. Não te conheço realmente agora. O que conheço é só a imagem que tenho de você. Essa imagem é constituída pelo que disse em meu louvor ou para me insultar, pelo que me fez e é constituída de todas as lembranças que tenho de você. E a sua imagem relativa a mim é constituída da mesma maneira. E são essas imagens que estão em relação e nos impedem de comungar realmente um com o outro. Duas pessoas que viveram em comum por muito tempo têm imagens uma da outra que as impedem de estar em relação. Se compreendemos as relações, podemos cooperar, mas não há possibilidade de cooperação através de imagens, de símbolos, de conceitos ou ideologias. Só quando compreendemos a verdadeira e mútua relação entre nós, há possibilidade de amor, mas o amor é negado é negado quando temos imagens. Por conseguinte, importa compreender não intelectualmente, mas realmente em sua vida diária, como conforma imagens a respeito de sua esposa, de seu marido, de seu vizinho, de seu filho, de sua pátria, de seus políticos, de seus deuses. Nada mais tem se não imagens. Essas imagens criam um espaço entre nós e aquilo que observamos. E nesse espaço há conflito. Vamos, então, agora, descobrir juntos se é possível nos livrarmos do espaço que criamos, não só fora de nós, mas também dentro de nós mesmos, o espaço que separa as pessoas em todas as suas relações. Ora, a própria atenção que dá um problema constitui a energia que resolve o problema. Quando dispensa toda a atenção, quer dizer tudo o que você tem, não existe observador nenhum. Há só o estado de atenção que é a energia total e essa energia total é a forma mais elevada de inteligência. Naturalmente, esse estado da mente deve ser todo de silêncio. E esse silêncio, essa quietude, surge quando há atenção total e não quietude disciplinada. Esse completo silêncio em que não há observador nem coisa observada é a mais alta forma de uma mente religiosa. Mas o que sucede nesse estado não pode ser expresso em palavras porque o que sei por meio de palavras não é o fato. Para descobrir por você mesmo, tem de passar por esse estado. Cada problema está relacionado com todos os outros problemas e, assim sendo, se puder resolver um só problema completamente, não importa qual seja, verá que será capaz de enfrentar e resolver facilmente todos os demais. Naturalmente, estamos falando de problemas psicológicos. Já vimos que um problema só pode existir no tempo, isso é, quando enfrentarmos uma dada situação incompletamente. assim, não só temos de estar conscios da natureza e estrutura do problema e vê-lo totalmente, mas também devemos enfrentá-lo tão logo surge e resolvê-lo imediatamente, para que não possa enraizar-se na mente. Se deixamos um problema durar um mês, um dia, ou mesmo alguns minutos, ele deforma a mente. Assim, será possível enfrentarmos imediatamente um problema, sem nenhuma deformação e nos livrarmos dele imediata e sem e completamente, sem que fique na mente nenhuma memória e nenhuma arranhadura? Essas memórias são as imagens que levamos conosco e são essas imagens que enfrentam essa coisa portentosa que é a vida. Então, há contradição e daí conflito. A vida é muito real, não é uma abstração e quando a enfrentamos com imagens nascem os problemas. e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.